Paz e graça, Deus abençoe a tua vida. Eu sou o professor Rafael Brito e essa é a nossa palavra do dia. Meus irmãos, nós entramos na primeira semana do Advento e nessa segunda-feira nós temos uma palavra capaz de transformar nossa vida. A liturgia de hoje é linda. Ela conta a história de um homem de fé, desconhecido, que não era seguidor de Jesus, mas que ouviu falar e com certeza escutou a palavra de Jesus em uma de suas pregações e aquelas palavras do Senhor transformou a sua vida. O Evangelho está em Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 11 e ela nos diz assim, Naquele tempo, quando Jesus entrou em Carfanaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, eu vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele também faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra você, essa palavra é linda. Essa é a história de um centurião romano. Esse oficial era um soldado que estava ocupando, junto com as tropas, há muitos anos, há muitos séculos, décadas, Israel. Se tinha um povo que os judeus odiavam, eram os romanos. A tal ponto que você vai ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro é mandado por Deus até a casa de Cornélio, esse oficial romano, para poder batizá-lo, e Pedro não quer ir, demonstra justamente essa repugnância que os judeus tinham em relação àqueles povos chamados pagãos, aquele povo que não pertencia à aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então, esse homem, esse centurião, ele, com certeza, nas andanças de Jesus, escutou as pregações do Mestre e, como oficial, sabia também das coisas que aconteciam naquela região de Carfanaum. Lembremos bem que Carfanaum também era a casa onde Jesus morava. Podemos dizer, em palavras simplórias, era também o lugar onde Nosso Senhor fundou o Seu Quijê, fundou o Seu Quartel General. Era dali que Jesus saía para poder evangelizar as cidadezinhas daquela região. Então, aquele homem conhecia, ele sabia quem era Jesus. Então, ele vem até Jesus, ele se aproxima. Primeiro, ele não pede, ele suplica. Segundo, ele se aproxima, ele não é invasivo. Terceiro, ele é humilde. O modo como o centurião se aproxima de Jesus é o modo como nós devemos nos aproximar dele. Veja que quem nos ensina a aproximar-nos de Jesus é alguém que não fazia parte da religião judaica. Isso tem muitas coisas a nos dizer. Muitas vezes nós temos uma mania terrível de, por fato, que nós fecundamos os sacramentos, fazemos a vida com Deus, achar que nós somos melhores que os outros. E muitas vezes, aquele último, aquele improvável, é aquela pessoa que irá nos surpreender que Deus irá falar conosco através daquela pessoa. Ele chega e fala, Senhor, o meu servo está doente. E Jesus fala, tá bom, eu vou lá na sua casa curar ele. E aí as pessoas já começam a ficar escandalizadas. Mas a sensibilidade daquele homem de não deixar Jesus ser mais vilipediado do que já era, ele diz, Senhor, o Senhor não precisa entrar na minha casa, porque minha casa é impura. Eu sou chefe e eu sei que os meus subordinados me obedecem. Então, o Senhor diga. Porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas o Senhor disser uma palavra, eu serei salvo. E essa é a palavra que nós dizemos aqui no Brasil como resposta, seja no salmo responsorial, mas seja também na nossa resposta ao Cordeiro de Deus. Nós não somos dignos de que ele entre em nossa casa, mas existe uma palavra que é capaz de mudar a nossa vida. E essa palavra se chama Jesus. Jesus, ele fica impressionado com a fé daquele homem e por causa da fé dele, o seu empregado é curado. Jesus louva por aquele momento, ele diz que ele nunca encontrou fé assim em Israel e ele diz, é por isso que virão gente de todo canto do mundo para poder se assentar à mesa do reino dos céus. Jesus aqui já sonha com a igreja, com o povo reunido em volta de todos os povos, tribos e nações. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te escolheu. Jesus olhou para você com amor. Então diga hoje, Senhor. E escreva aqui nos comentários. Eu não sou digno de 500 na minha casa, mas diga uma palavra. Eu sei que o Senhor vai transformar a minha família, transformar meus filhos, meu marido, minha esposa. Diga, diga. Diga isso hoje. E faça esse compromisso nesse dia de, ao longo do dia, dizer dez vezes essa palavra. Senhor, eu não sou digno de quem três em minha morada, mas em uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem três em minha morada, mas em uma só palavra e eu serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem três em minha morada, mas em uma só palavra e serei salvo. Faça esse exercício hoje, durante o dia, ao longo do dia, e você vai perceber o poder que essa palavra tem. Que Deus te abençoe. Nós estamos unidos rumo a Belém, a caminho do nascimento dessa criança que vai vir nos visitar, o sol nascente que veio habitar em meio a nós e nós iremos visitar a Deus naquela manjadora. Deus te abençoe, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal aqui do YouTube Rafael Brito e mande em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, contatos que você tiver porque essa palavra tem o poder de transformar a vida daqueles que a escutam. Deus te abençoe poderosamente. Eu sou Rafael Brito e nós estamos unidos no coração de Deus.